E aí galerinha, vamos fazer, dar início no galão aqui, por conta que estamos em quarentena aí, vamos fazer um galão, uma rede de pesca, aqui para a cidade que eu estou morando o pessoal chama é galão, mas onde eu moro, onde eu morava em Cabrobó, essas outras cidades, petróleo, o pessoal chama rede de pesca, então vamos começar aqui o passo a passo, não tem uma corda galera, para ensinar vocês, então eu tenho um pedaço de fio aqui ó, então com esse pedaço de fio nós vamos dar início ao sistema, aqui uma tabinha, vocês vão fazer ela na medida que vocês desejam que a rede de vocês seja, o tamanho da malha, no caso a minha aqui, eu tenho essa daqui que eu uso para malha nova, que é 4,5 cm, aqui vocês deixam ela nesse estilo aqui, pode ser qualquer coisa, vocês fazem a tabinha certinha aqui ó, 4,5 cm nesse canto, 4,5 no outro, para não ficar um lado maior e outro menor, então aqui é de 4,5 cm, ela vai dar uma malha 9 cm, deixa ali, essa daqui eu nem olhei, que aqui é para ensinar vocês, mas pela cara dela, ela é uns 6 cm, deixa eu ver, por aí, ela é uns 6 a 8 cm, essa tabuleta aqui, então vai dar uma, se for 8, vai dar uma malha 16, né, 8, 8, 16, mas isso aí não vem ao caso, aqui é só para mostrar a vocês, aqui eu posso diminuir ela, deixar na malha que eu for utilizar, então vamos lá, com esse cordão aqui, a gente vai dar uma laçada nele, vamos pegar ele assim ó, vamos cruzar ele aqui por cima ó, vamos vir assim, e dar esse nó, de laçada, correndo aqui nele ó, ó, demos esse nó de laçada, veja aqui, a cordinha tá, uma das pernas tá correndo por dentro do nó, né, então aqui a gente vai medir o tamanho dela duas vezes ó, botar ela aqui dentro ó, depois disso, vamos botar ela aqui dentro, vamos medir ela duas vezes, ó, que é só para início de, vocês vão, deixar ela aqui, no caso aí, como eu estou ensinando a vocês, eu não precisaria nem fazer o tamanho da malha aqui, que é isso aqui, é só para ensinar a vocês, aqui é só para vocês terem uma, mais ou menos uma ideia, como vocês vão fazer na de vocês aí ó, pronto, se a malha é nova, vocês vão fazer uma laçada com, 9 cm, de dentro a dentro aqui ó, 9 cm, então aqui é uma malha, sei lá o que, então ela vai ser desse tamanho, e agora, o que é que vamos fazer, vamos pôr, vamos segurar aqui com as pontas do dedo, e vamos dar esse nó aqui ó, vamos vir por aqui ó, arrodeando as duas, e vir assim ó, nesse tipo de nó aqui ó, vamos apertar ele em cima do primeiro nó, para essa perna aqui que está, por dentro do outro nó, não ficar correndo mais ó, veja aí ó, ver se dá para vocês verem direitinho, aperta ele, apertei ele aqui ó, pronto ó, a laçada não está correndo mais, então o nó que vai ser utilizado nessa rede, vai ser mais ou menos assim, o segundo nó vai ser por fora, pegando as duas, então, agora aqui a gente vai abrir, e dividir ele no meio aqui ó, a laçada no meio, simbolizando um lado da tabuleta, e o outro, simbolizando que aqui é uma tabuleta, e aqui é outra para dar o centímetro certo do, do tamanho da malha né, então vamos pôr assim, caso vocês vão usar a rede de pesca, que nem essas aqui ó, essas tabuletinhas que eu vou ensinar vocês a fazer também, então aí, feito isso aqui galera, deixa eu baixar um pouco mais a câmera aqui, que não está pegando bem, lesgal, está no pé de um, ela está no pé de um, no pé de um ventilador aqui, bem bem, fica um pedaço bem legal, pronto, feito isso galera, agora vamos começar, nessa cordinha aqui ó, que eu estou com ela aqui na mão ó, isso aqui vai estar enrolado no, nessa, bicha aqui ó, vai estar enrolado assim, eu tenho até uma linha, aqui que eu enrolei, no, no agulha, de pesca, de fazer rede, eu enrolei essa linha aqui, para ficar mais fácil para vocês, daqui a pouco a gente faz nela, aqui é só o primeiro, o início da redinha, nunca vi ninguém fazendo uma rede, nesse jeito aqui ó, nos vídeos, então, por isso que esse, jeito aqui é mais, muito mais fácil, e prático, então, já aprendemos o nó né, aquele nó, e vamos, ficar com a tabuleta na mão esquerda, se vocês for o direito, se vocês for o destro, na mão direita né, vocês botam assim, como eu sou o direito, eu uso ela nessa mão, então, vamos vir com ela assim ó, bota essa linha, que está, a agulha, que é essa daqui, vai sempre em cima, embaixo da tabuleta dela, a gente dá a volta, deixa ela no, no tamanhozinho certo, aqui é um fio, então, já vou deixar no tamanho certo, aí dá a volta aqui ó, fez isso, ela vai ficar nesse estilo aqui ó, vendo, ó, fez isso, aí vocês segura com a mão, nas duas, e essa outra mão está, pilotando a agulha aqui, então, vocês não vão passar a agulha aqui por baixo galera ó, vocês não vão vir com a agulha, e meter ela aqui embaixo, desse nó, vocês não vão vir com ela aqui, do jeito que vocês fizeram a curva aqui na, 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 na malha, no malhadorzinho, que é essa tabuleta zinha, vocês vão vir por baixo com ela, com a agulha, e vão, e vão passar aqui por cima ó, enfiar ela aqui por cima, do, do, do malhador ó, botar a mão por aqui por cima, e vem por dentro ó, depois vocês botar por cima, vocês não puxam para cá ó, também tem esse segredo aqui ó, vocês não puxam ele para esse lado não, do jeito que vocês vêm com ele por cima, fez a volta né ó, aí vem com ele por cima aqui, com a, com a malha, com a agulha né ó, vocês vão vir com ela aqui ó, por esse lado, não por ali ó, não fazer esse estilo aqui, puxando ela para fora, vamos vir por dentro aqui ó, viu, então vamos lá ó, por cima, primeira laçada, e por dentro aqui ó, fazendo esse tipo de, de inversão aqui ó, agora eu vou tirar a malha aqui, para vocês verem, como foi que eu fiz ó, tirar o, vendo ó, como está, está por dentro, ó, também por dentro, deixa eu puxar um pouco aqui ó, para vocês verem melhor, vendo que está por dentro ó, ó, e a malha, eu, a malha está aqui né ó, aí se vocês puxar ela, para o pé da conversa aqui, esticadinha, sempre fica tensionado isso aqui, para vocês poderem dar um nó, perfeito, ela vai ficar torcida assim galera ó, se ela ficar torcida assim, é porque vocês, fizeram certo, então no que vocês estão, com os dois dedos aqui, o polegar e o, e o indicador aqui em cima, apertando, aqui para ela não voltar mais, ficar no tamanho certo aqui, aí vocês vão vir agora, com a ponta da linha, da cordinha no caso aqui, ou então da linha, ou então do, da agulha aqui ó, passa por aqui, depois vocês vão ver isso aí, então vamos lá, deixa eu, passe ela aqui nessa perna, que não tem um nó, ela vai fazer esse estilo aqui ó, feito isso, vocês vão meter ela aqui novamente ó, para dar o primeiro, laçada ó, aí aqui vocês podem soltar, aqui aqui vocês podem, consegue ajustar, aí ela vai desse tipo de nó aqui ó, o primeiro nó dela, vai ser nesse estilo aqui ó, está vendo aí ó, é um nó, um nó meio que cego ó, mas vai desse tipo de nó aqui ó, pronto, esse daqui ainda corre, se vocês der só ele, então, o que vocês fizeram isso, vocês deixam aqui, agora o segundo, vocês já deram esse, por debaixo da mão, dos dedos né, aqui ó, aí vem aqui ó, vem por baixo, com a agulha, e passa aqui ó, e vem por dentro, por baixo, pegando as duas ó, pegando as duas assim, e vai dar um nó aqui nelas ó, e passa aqui por dentro ó, o que vocês passaram por dentro, vocês vão vir aqui ó, e aperta, lembrando de vocês, não deixei esse nó também galera, cair embaixo do outro, que nem aqui ó, deixa eu mostrar a vocês, esse segundo nó, não pode cair embaixo desse outro, ele tem que estar sempre em cima, do primeiro aqui ó, ele não pode vir para aqui ó, para essa parte, senão vai ficar correndo também, então esse segundo nó, é o principal, ele tem que ficar, esse aqui é o que amarra, todo o sistema, ele tem que ficar assim, em cima do primeiro, aí fez isso, é só continuar, deixa eu puxar um pouquinho, para cá, fez isso agora, é só continuar, ele está meio esticado aqui, torce assim, torce assim, fez isso só continuar, pah, bota a malha aqui, malhador, vem por baixo, aí, puxa aqui para cima, por causa que isso aqui é duro, puxa aqui para cima, e sempre pegando por cima aqui ó, sempre pegando aqui por cima, e nunca aqui por baixo, assim, nunca faça assim, porque não vai ficar retorcido, a malha não vai ficar torcida assim, aí, vocês não vão conseguir, deixar esse nó sem correr, quando o peixe, cair na malha, ele vai crescer a malha, e vai soltar, então, é melhor vocês, fazer como eu estou ensinando aqui ó, por cima, sempre por cima aqui ó, agora, aqui vocês vão descendo, fazendo esse tipo de, de malha aqui até, na profundidade que vocês querem, que o galão seja, pronto, feito isso ó, veja que a malha está torcida, aí vem por baixo ó, e por dentro aqui ó, e dá o primeiro nó, esse nó aqui, ele se ajusta, vocês traz ele aqui, para o pé da conversa ó, ajustou, segura ele, que ele não precisa, que ele não pode estar voltando, aí vem agora, pegando as duas aqui ó, vem aqui, arrodeando as duas, se a malha ficar assim em cima, vocês puxam ele aqui para cima, se a cordinha ficar enrolando lá de novo, então vem aqui ó, e é esse o nó, mais fácil, de se fazer uma rede de pesca, e assim sucessivamente, vocês vão fazendo um cordão assim, soltando e pegando de novo, até, na profundidade que vocês quiserem, então vamos partir para o meio sério, que vai ser agora esse, com esse aqui ó, com esse aqui, aqui no próximo vídeo, a gente vai, fazer para vocês, então vamos lá no próximo vídeo, aguardem aí, que eu vou fazer o próximo vídeo, para vocês verem, agora eu já fazendo mais rápido, um pouquinho, e aí, e aí, e aí, que eu vou fazer o próximo vídeo, e aí, e aí,